Boa Maltenha aqui com vocês é Ruben de Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Ascensão de Seguridad Odisse. Bem no último episódio basicamente fomos à Ilha de Céus e comecei a conquistar umas formações da Xélia. E agora já estamos aqui na Argolia na cidade de Argos onde eu tenho basicamente ir aqui a Algures procurar onde é que é o tal coisa mas primeiro vou matar este maluco que está aqui. Sobre-se. Caralho Estás me chateando, não estás? Abre o titular Abre o titular Oito Só tenho que fazer alguma coisa, fuja dela. Ah, é isso aí. É isso aí. Olha está lixado Só começar aqui Já começamos velho Já começamos bem Ok, volta ainda Só vou fazer uma coisa, se calhar vou pagar ao gajo ou então matá-lo, não sei 1.500, olha só lixo Se não já não aguento estes gajos aqui atrás vi Ora comecei bem a matar o gajo, lá o cultista Vocês veem eu mato o cultista e tipo não acrescenta grande coisa a história Alguns disse Alguns, nem todos Agora ela vai falar com ela Olha Eu já te disse o que eu sei Eu não me pergunto muito Ippocrates deve mostrar humildade para garantir o ordem público Ele se prostrate antes dos deus e declarar que suas habilidades são deus Mas isso não vai ajudar a sua paciência Isso só vai levá-lo fora do seu trabalho Se o Ippocrates acha que ele pode desfrapar o ordem social para se tornar um demigod de cura Bem, talvez os deus próprios terão a sua revenge Não precisa se irritar Não precisa se irritar Estou certeza de que não há necessidade de ouvir a voz Quem é você? Estou procurando um homem chamado Ippocrates E ainda outro seguidor do maluco Diga-lhe seu mestre impagno Diga-lhe seu mestre impagno Fuuu Diga-lhe seu mestre deus Eu pensei que ela ia me matar O que está acontecendo? Eu sou Sostratus Cris tem acusado meu mestre Ippocrates De impagno Ele é impagno? Ele acredita que, além de orar As pessoas podem levar sua saúde em suas próprias mãos E se tornarem bem Fascinante Posso falar com ele? Eu desculpe, ele não está aqui Então, onde ela está? Eu preciso encontrar Ippocrates Ele está em Argorlis, pelo menos? Sim Mas ele está indo ao sul-oeste de Hera Para ajudar a esse maluco e maluco Eu o encontro Se você encontraria Ippocrates Eu poderia te preocupar com uma pequena ferramenta? Depende do que você faz Eu quero que lhe trouxer algum equipamento Ele estava em um momento tão rápido Ele deixou-o por trás Ok O que tipo de equipamento? É apenas necessidades médicas Apenas e a peça Para suceres, bandas Oh! E um baguio de enema Para limpar as mãos Isso tinha melhor que ser Preparado Eu não posso trazer isso para Ippocrates Sério? Meus serviços Não vêm gratuitos Aqui, diga isso Talvez Ippocrates possa te ensinar algo Para ajudar aqueles em necessidade Quando você fala com ele Como eu sei quem estou procurando? Apenas e a peça Apenas e a peça Apenas e a peça Ele estará se sentindo Antes de uma longa linha De pessoas Você o conhece por seu Um lugar Tanto Eu não o venceria Ok Vamos lá até com ele 700 e tal metros Phobos Vamos lá Phobos Ou talvez sim Talvez não Bora lá Vamos lá até colar com Ippocrates Anda Sobe Ippocrates Ippocrates Não sei como é que se diz isso Pelo menos eu vou sempre em linha reta 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 Anda Anda Ah Tiveis que empancar ai não é cavalo Ora Ah A minha sorte é que também não estou muito longe Não é Eu deveria estar aqui se eu não quero encontrar É que ele chegou a uma Cheirou uma Cheirou uma Está-me a cheirar interessante igual Caverna de Pé Vamos falar com ele Então, o que causou este homem condição? Um excesso de phlegas, doctor No sentido de imediato Sim Mas mais importante Ele sofre de negligencia Negligencia? Negligencia? Tradição Você deve ser Hippocrates Sim Eu também estou muito ocupado Você Eu não vou me alojar Isto é importante Onde estão todas essas pessoas? Dizem todos Sim Estão de todas as pessoas Dizem todo Mas isto é geralmente Descubriar de Aesclepios Foi um cenário ali Desde que a guerra começou E com a cenário Acrevei Eu vim de sua clínica em Argos Sostratos me pediu para você isso Eu sei que esqueci Então, Stratos é um bom médico, mas um melhor aprendizagem não há nada. Você pediu para você pagar por essa entrega? Claro que eu fiz, eu sou Místios. Não sou sincero, mas honesto pelo menos. Como posso te chamar, Místios? Cassandra de Sparta. Por que você veio aqui, Cassandra de Sparta? Cassandra? Apocrates, preciso da sua ajuda. Eu disse que você pode ajudar a minha mãe. Eu estou tentando encontrar ela. Mas nós vemos todos os tipos de mães. Eles caminam todo dia para que Hippocrates possa ver seus filhos. Talvez os preços no Asclepios de Sanctuário podem ajudar. Eles mantêm detalhados de todos que passaram. Por favor, Hippocrates, eu vim muito longe para conhecê-los. Como esse paciente, e aquele antes dele, e aquele antes dela. Minhas pacientes precisam de mim, mas minhas notas sobre as doenças da mente foram tomadas. Retrieve-los e eu vou te ajudar a encontrar o que você procura. Desculpe, esse paciente não tem muito tempo. Concordo com o que você disse, você não gosta de pessoas mencionando o seu... Você não. O que? O seu cabelo. Ou... Preciso disso. Sim. 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 Faça suas brincadeiras enquanto me caminando como um dos Esculptores de Phidias. Eu vou fazer o meu melhor com o que você me disse. Boa sorte. Estamos dependendo de você. É que eu estou a fazer o episódio meio a correr, mas tem que ser. É lá, está quase. A terra sem lei. Não, isto é Coríntia. Ok. Tem que ir a quê? Tem que ir a quê? Argolia. Baldo dos Sonhos. Deixa-me ver. Baldo dos Sonhos. Acapamento militar. Onde é que é isso? Eu tenho que ir a fazer é o... Fazer o Synchronize dali, mas primeiro vou a este. Primeiro vou a este, quer dizer... Dá sempre... Ui! Jesus! O meu primeiro é este, porque senão depois quero voltar para cá e mais fácil assim. Ah, não! É neste templo. Eu vou já fazer o Synchronize e depois vou para lá. Ok, maltenho. Ou mais rápido, porque eu estou a correr quanto ao tempo. Hoje vai ser um episódio assim mais pequeno. Ser mais ou menos meia hora. Quer dizer, se conseguir fazer mais eu faço, mas não vou conseguir. Vou ficar além de umza. Bom dia! Eu já perdi. Estar muito bem parecido. Quase dentro! Vai para lá. Eu tenho isto, durante duas horas ou seis Ho smo Ladies. Estou com uma hora. E tal Andei aqui Também a bijar um bocado Bora Fazer sincronizar ali Sincronizar ali e em baixo Avação Ah, antes de levar ali eu vou Asamble 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 Para aí Para aí, deixa só fazer assim Coordenização ali em cima Que eu já vou falar com eles Eu sei que estou a fazer isto Muita vez, maltinho Mas isto é bom para fazer depois Viagens rápidas Caso seja preciso voltar para aqui Para não andar sempre às voltas Ora bem É bom Avaliar o campo Ah ok São todas as coisas Tem todos os pontos de interação Sério Avaliar o campo Avaliar o campo Avaliar o campo Avaliar o campo Você acha que é um bom Avaliar o campo Avaliar o campo Este é o meu caminho. Ajuda-me a ter atenção dos deuses, e vou te dizer o que posso. O que você está perguntando exatamente? A sua doença parece que não tem cura. E ela está expulsando. Eu tenho que fazer uma sensação secundária para a vida dos deuses. Picos, deuses, todos que caem em olhos mortos. Precisamos de uma esposa que o sangue vai esclarecer essas flaminhas para os Esclepios ver. O que você tinha em mente? E... tem um rumo de um burro com a pele como branca como a neve, caminhando o sangueiro. Seguid para oeste daqui, para o costo. Trai-me vivo e oferecer um sacrifício que os deuses não podem ignorar. Ok, vou encontrar este burro para você. Que também acontece com você? Monte... 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 Aia, com cara... Agora estão bem como é que é que serve a viagem rápida. É para fazer isto, cortar a metade do caminho. Vou até lá acima, se calhar vou-se sincronizar cá em baixo. Que mais fácil. Não sei se... Se tiver tempo. Olha se mesmo depende do tempo. Maltenha, que isto está mesmo curto. Vocês estão a ver que eu estou meio que acelerado isto. A ver se... Terá uma foto... É... 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É... 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 Muito fácil mesmo. É... 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 Vamos por aqui. Por que é que é a porcaria do... Pás não sabe. Ah! Para esperar mais uns 10 minutos. 2 minutos. Está muito curto. Desculpa, matem-me. É que eu já falo que eu desço. Ah, vocês. Eu não quero nada com vocês. O que é isto? O que é isto? Não. Pois. Mas eu não consigo. Este é um monte. Ah! Não. Este é a porcaria. P. Ah! Aqui embaixo. Ah! Sério? Ah! Não é. É. Me enganei. 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 Não sabe ler. Já não sabe ler. Chega uma certa hora e já não sei que consigo fazer nada. Ah. Isso! Oh! Tris... Ah! 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 E aí E aí E aí Olha pode isto é dito que eu tava me enganado né E aí E aí E aí Acho que afinal era mais perto do que eu pensava E aí E aí Talvez não sei E aí 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 Ai! 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 Vamos lá beber, só libertar este aqui. Ai! Ai! Vamos lá! 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 Ninguém me ajuda! Oh! Oh! Graças! Só falta encontrar a tablet antiga, é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vámonos! Vamos lá! O que é que tem que estar aqui? Eu tenho caixão. 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 Eu tenho caixão.